Música Esse é o Luiz. Muito prazer. Oi, essa é minha amiga Boni. Como vai? Bom, vamos sentando. Senta aqui. Senta aí, Luiz. Vamos sentar aqui, obrigado. Obrigado. Como são as coisas? João Carlos teve que ir para o estrangeiro para se realizar na vida. Para desenvolver a sua profissão e seu trabalho de mestre. E tu mesmo aqui? Trabalha em um dos melhores hospitais da Flórida. Mas está longe de nós. E tudo por culpa daquela empregadinha. Música Fantástico, Vitor. A coleção Primavera-Verão será o maior acontecimento. Obrigada. Então, seus desenhos são extraordinários. Carolina. Estou esperando o senhor Eugênio Ávamos. Faça-o entrar logo que chegue. Sim, senhora. Pé sobre a arca. A proposta é boa. Acho que com os desenhos de boa qualidade e uma publicidade inteligente, poderemos fazer um excelente negócio. Obrigada, meninas. Você vai comprar a cadeia? Ainda não tenho certeza. Quero que faça um estudo de mercado para ver se vale a pena. Pode entrar. Entre, senhor Eugênio. Obrigado. Esperávamos pelo senhor. Encantado por voltar a ver a Maria. Pode se sentar, senhor Eugênio, por favor. Sim, obrigado. É o senhor Vitor Carreiro. É o meu representante e administrador. Comecemos, por favor. Você conhece as lojas, não é verdade? Sim. E o que lhe pareceram? Práticas. Claro, eu teria que fazer algumas modificações. As suas maravilhosas criações vão dar a elas uma grande categoria. Obrigada. Mas vamos aos detalhes da compra. Nós queremos saber se o preço que pede pela cadeia de lojas está adequado à realidade. Ah, isso eu lhe garanto. Bem, o que a senhora está pensando sobre o negócio? Uma cadeia de lojas onde a mulher que trabalha, seja escriturária, operária ou doméstica, possa comprar vestidos de bom gosto e a bom preço. As domésticas, a senhora disse. Por que não? Por acaso uma doméstica não tem direito a se vestir bem? Digamos, no seu dia de folga, por exemplo. Aprecio a sua generosidade, mas o mundo das domésticas é outro mundo. Porque a sociedade fixou assim. Mas não, senhor Eugênio. É o mesmo mundo. Somos os mesmos seres, com as mesmas necessidades, com os mesmos sonhos. Acho que, de qualquer maneira, comprarei a cadeia de lojas. Talvez assim possa demonstrar que existe um mundo. Um só. No qual todos os seres humanos são iguais. Todos. Sem distinção. Olha, o meu telefone é esse, José Nácio. Tenho promito que vou ligar, Laura. Tchau. Tá, tchau. Até logo. Tchau. Tchau. A gente se vê depois. Tchau. É, parece que você gostou do José Nácio. Ai, ele é uma gracinha. Não, você vai me desculpar, mas termina aqui a minha colaboração com você. Não, Vitor. Você não pode me deixar sozinha quando vou começar o maior negócio da minha vida. Tem um risco enorme e eu não aprovo. Eu já disse. Vitor, na vida temos que arriscar. Nunca vai chegar a nada por esse caminho. Não se pode ser covarde na vida. Não se pode ser covarde na vida. Maria, eu não sabia que era isso que você pensava de mim. João Carlos, toda hora lembra dele. Tenho pensado seriamente em ligar pro meu irmão. Ele tem que saber do que acontece com o papai. João Carlos jurou não voltar aqui. E ele cumpriu isso todos esses anos. Sim, mas já está na hora de esquecer essa mágoa. Faria tão bem ao Gustavo falar com ele. Vê-lo. Vou ficar bem, Alberto. Depende da fé que o senhor tenha, seu Gustavo. Pra quem me enganar. Eu nunca esperei a imortalidade. Ah, papai, você fala como se fosse morrer. A enfermidade é um caminho que nos aproxima da morte, não é verdade? A idade pode se resolver muito facilmente, desde que o senhor fique um pouco mais animado. O meu filho levou o meu ânimo. Papai, nós decidimos informar ao João Carlos que está doente. Vamos falar com ele pelo telefone. Me avisem se o fizerem, por favor. E pra quê? Mesmo que soubesse que tinha morrido, não viria ao meu enterro. Não diga isso, Gustavo. É verdade, Florencia. Para o meu filho eu deixei de existir faz muitos anos. Quando eu entreguei o meu neto a Maria Lopes. Não chame esse bastardo de neto. Você só tem uma neta, Laura. Minha mãe já chegou? Sim, faz tempo. Sabe, discutiu com o seu padrinho Vitor. Ela esteve me contando. Por que discutiu? A sua mãe está disposta a comprar uma cadeia de lojas e o seu padrinho se opus. O Vitor ficou irritado e não quer mais voltar à fábrica. Onde ela está? No seu escritório. Não vai dizer nada que eu contei. Eu disse alguma vez, madrinha? Não. Não, nunca, filho. Nem sequer quando era pequenino eu contei sobre o seu pai. Aquele homem não é meu pai. Deixou de ser faz muitos anos. Melhor de sendo, nunca foi. Olha, Alberto, acontece aqui. Pense bem, João Carlos. O seu pai precisa ver você. Está muito deprimido. Acho que se saia bem da operação. Entenda, Alberto. Você tem que vir. Desta vez é grave. Se não fosse assim, a Lorena e eu não pediríamos que viesse até aqui. Está bem. Eu vou até aí. Obrigado, João Carlos. Sabíamos que você entenderia. Eu vou pegar o primeiro avião que eu puder. Até breve, Alberto. Mamãe, eu deveria impedi-la de fazer esse negócio. Está pretendendo mesmo que o Vitor? Meu padrinho faz isso porque ama você. Não. Faz isso porque tem medo. De quê? De arriscar. Medo de que eu perca tudo. E que não acerte dessa vez. Você não conhece o medo? Claro que eu conheço. Mas se eu tivesse tido quando saí do hospital com o meu filho dos braços, não teria chegado até aqui. Não, Juteinácio. Não sinto medo. E quando sinto o sufoco, o medo não me impede. Só o fracasso, a desilusão e as lágrimas. Nunca devemos sentir medo, meu amor. O meu neto, José Inácio, deve ter uns 19 anos, eu acho. Já é um homem. Gustavo! Que coisa ideia. José Inácio Lopes. A promessa nacional de polo. Meu neto. Meu neto José Inácio. Alô? Posso falar com a Laura? Oi, sou eu. Oi, sou eu, José Inácio. José Inácio? Que bom que você ligou. Olha, eu tinha certeza que você me ligaria. Quer tomar um café hoje comigo, à tarde? Adorei a ideia. O que acha de nos encontrarmos lá na lanchonete? É, onde nos conhecemos. Tá, então a gente se encontra lá. Até mais tarde, Laura. O que aconteceu? Gamona, uma menina de sociedade, o bastardo? Então o filho da famosa costureira Maria Lopes pensa tão alto quanto ela. Parece mentira que com tantos anos que já se passaram não se cansou ainda de se meter comigo, Pedro. É que você não deixou de ser um bastardo mesmo que a tua mãe tenha subido na vida. Não fala assim da minha mãe, não. José Inácio! Não dê atenção pra ele. Ele sempre teve inveja de você. Deixa de ser imbecil. Como é que eu vou ter inveja de um bastardo? Bastardo! José Inácio, deixa ele. Não liga pra ele. Não procure mais problemas. Gustavo não queria que te avisassem. Achou que não viria a vê-lo. Mas eu estou aqui, Florencia. Ah, não sabe o bem que fará vendo. O Alberto me disse que ele está muito mal, é verdade? É verdade, sim. Papai sempre lutou pra que eu me formasse médico. O mínimo que eu posso fazer é estar presente na sua operação. Me alegro em ouvir isso. Alberto vem quase todos os dias para vê-lo. E é o doutor Valdir quem vai operá-lo. É, já vi que ele está muito bem assistido. Seu pai vai ficar muito contente quando vê você. Mas me conte, como vão as coisas por lá? Bem, muito bem, Florencia. Eu não podia acreditar. Gustavo! Que fosse você, meu filho. E tem dúvida eu pensar. Eu não posso confundir essa voz. É a voz de João Carlos. Do meu filho. Depois de tanto tempo. Um abraço. Papai. Sim, senhor Eugênio. Vou comprar a cadeia de lojas. Então, o relatório do senhor administrador foi favorável? Ainda não tenho esse relatório. Eu estou confiando na minha intuição. E ela me disse que eu devo comprar. Já tinha dito isso. Faz bem confiar nela. Isso lhe permitiu ser a modista mais famosa do país. Digamos também que a qualidade dos meus desenhos teve a ver com isso. Sim, claro. Isso é óbvio. Além do seu encanto pessoal. Bem, senhor Eugênio. Se o meu representante não puder se ocupar desse assunto, marcaria um encontro com os meus advogados. Sim, chegaremos a um acordo. Espero notícias logo. Perfeito. Boa tarde. Pode entrar. Pronta para sair. Sim, Felipe. Temos muitas coisas para fazer. Mas antes de tudo, está o Victor. A Maria disse que eu tenho medo de me arriscar. que com medo não se chega a nada na vida. E ele não tem razão. Até onde você teria chegado na vida sem Maria? Quer que vá com a senhora, dona Maria? Não, Felipe. Me espere no carro. Prefiro falar a sós com o Victor. Está bem. Eu espero no carro. Obrigada. Maria, você... Sim, professor. Vim buscá-lo. Professor? Faz muito tempo que você não me chamava assim. Porque às vezes os alunos esquecem que tudo o que aprenderam devem a quem ensinam. Você não me deve nada, Maria. Tudo o que recebeu, você pagou. O seu carinho também? Maria... O seu afeto? A sua devoção pelo meu filho? Ah, falava do José Inácio. E de mim também. Está muito chateado comigo? Não, eu não estou chateado. Eu estou ferido, Maria. Porque eu falei que era covarde, não é? Eu peço desculpas. Agora pode me demonstrar que não está chateado. Sabe, comprarei a cadeia de lojas. Está decidido. E preciso de sua ajuda, como sempre. Vai me ajudar a seguir em frente? Vai me ajudar, professor? Vão, Maria. Conte comigo. Soube alguma coisa do José Inácio? Sim, olha. É isso, meu filho. E também joga polo. O meu neto é um menino bonito, não é? Se parece com você. Não, papai. Eu acho que ele puxou a Maria. É um vilar. Não. Ele não tem o nosso sobrenome. Ele não é um vilar, papai. E Maria? O que sabe dela? Maria. Como ela mudou. É famosa. É uma das desenhistas mais famosas do país. Dona de uma fábrica de roupas. É outra de um carros. Se converteu em uma mulher distinta e milionária. Tem algo extraordinário. Eu tentei mostrar pra você há muito tempo. Sim, filho. Eu tenho pensado muito esses anos. Eu tenho feito um balanço da minha vida, de meus acertos, dos meus erros. Filho, me perdoe. Não, papai. Eu não tenho nada pra perdoá-lo. Você cumpriu com o seu dever sempre e em tudo. Defendeu as suas ideias, a sua posição. Você foi um bom pai. Eu cometi um erro de me opor, o que de todas as maneiras não pude evitar. Depois com a Maria e o José e o Inácio, pretendia ser justo, evitando que os separassem. Eu posso dizer que fui um bom pai. Que resposta eu teria que me dar se eu... Se eu me fizesse a mesma pergunta. Ela se chama Laura, madrinha. Você me disse isso ontem. É maravilhosa. Eu acho que vai ser a mulher da minha vida. Que bom. Tendo uma namorada só, o telefone vai deixar de tocar todo santo dia. Não vai, não. A Laura ainda não é minha namorada. Mas vai ser ou não. E a mamãe? Está se arrumando. Vai até a abertura do congresso de modas. Seu padrinho Vitor vai acompanhá-la. Fizeram as pazes. Fizeram. A Maria foi procurá-la na casa dele. Graças a você. Ah, lembro a ela que era um erro. Você a convenceu de que não pode maltratar o professor. Mas claro que não pode. O meu padrinho Vitor é como se fosse um pai pra mim. Sabe, a minha mãe devia se casar com ele. O professor a pediu em casamento muitas vezes. Inclusive só pra poder dar o sobrenome dele a você. Mamãe devia aceitar. E sei que você passou por ser um filho sem um pai. Eu vou comer alguma coisa. Não é possível. Meu Deus. Posso entrar, Rita? João Carlos Vilar? Sim, claro. Claro, claro. Você está muito diferente. É um milagre da Maria. Fez muitos milagres em todos esses anos que você não voltou a nos ver. É, eu estou vendo. A casa é muito bonita. De bom gosto. A Maria mesmo se ocupou de toda a decoração. E ela? Como é que está? Está muito bem. Está terminando de se arrumar porque vai sair. Boa noite, João Carlos. Maria. Eu vivi todos esses anos fora do país. Eu só voltei porque meu pai está doente. Ah, sinto muito. É grave? Vai ser operado. Você deve estar se perguntando porque eu vim até a sua casa. Eu também gostaria de saber o porquê. Será que, de repente, eu senti desejo de reviver o passado? Pode ser. Como está o José Inácio? Já é um homem. Eu imagino. Como ele é? Como vai ser o filho de uma Maria? Você ainda não superou esse preconceito. Você algum dia pode superá-lo? O José Inácio estuda o quê? Direito. Não se interessou pela medicina. Não quer comer mais nada? Não, já é suficiente. E também a mamãe já deve estar pronta e eu quero ver se ela está bonita. Ah, come só uma fruta. Não, eu não posso mais. De verdade, madrinha. Obrigado, tá? Nada. Depois daquele dia que você quis tirá-lo de mim, não voltou a perguntar por você. Continua pensando que o seu pai está morto. Está pronta, mamãe? Eu quero ver se você ficou bonita mesmo. Que linda. Está divina. Por que não me pediu para acompanhar você? Filho, não sei se se lembra desse senhor. Eu sou o João Carlos Vila. Eu sei perfeitamente quem você é. O José Inácio. Sabe? Eu sei, mamãe, eu sei. Eu sei quem é esse homem. É meu pai. O que adeus00, abençoo isso, que já vê? Eu sei o que não me cleoteça. Boa todaela HOLIDA. É o que me ama agora.